Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, galera dos bastidores. Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Dia histórico aí para o Botafogo, que dá mais um passo aí para prosseguir firme e forte com a Botafogo S.A. Hoje foi aprovado e referendado pelos sócios proprietários o que tinha sido aprovado na última reunião do Conselho Deliberativo a respeito da Botafogo S.A. 425 sócios proprietários votaram. 415 a favor da Botafogo S.A. 8 contra, 1 branco, 1 nulo. E encerrada aí a votação. Agora a Botafogo S.A. tem caminho livre aí para trabalhar. E a gente vira a página aí porque agora o foco é nos investidores. E a gente vai estar trazendo isso tudo aqui para vocês aqui no canal. Aliás, vou pedir para a galera se inscrever no canal. Você que não é inscrito ainda no canal. Importante a sua participação aqui com a gente. Ativa aí as notificações no sininho para receber os nossos vídeos. E dizer o seguinte, galera. Hoje o Botafogo deu um passo muito importante para o seu futuro. Inclusive para ser um clube aí exemplo para os outros. A gente teve aí recentemente o Cruzeiro também está pensando em mudar o seu modelo ali de gestão. Cruzeiro que vive uma situação delicada também. Então o Botafogo ele está sendo o pioneiro como um clube grande de visibilidade que tem. De estar implantando isso aí com coragem. Também não tinha outra alternativa. Mas fundamental aí o Botafogo entendeu o momento. O Conselho entendeu. Os sócios proprietários entenderam. E agora a gente faz os votos aqui para que os investidores que já tem alguns aí na manga. O Botafogo tem já conversas adiantadas com alguns investidores. Isso vai começar a aparecer porque até então precisava ter essa votação. Precisava ter esse mandato para poder sentar com os investidores. A primeira coisa que os investidores perguntavam é se existia, se isso era válido, se tinha um mandato para falar sobre o assunto. Então hoje o Conselho Diretor ele tem ali respaldado pelo Conselho Deliberativo, pelos sócios proprietários do clube. Fora a aclamação de toda a torcida para que seja mudado aí a história do Botafogo com relação ao seu modelo de gestão. Galera, o dia de hoje aproximou tudo encaminhado para que Felipe Viseu possa vestir a camisa do Botafogo. Hoje teve uma reunião aí importante do caso Augusto Montenegro com o Felipe Viseu. Ele que já tinha recebido uma proposta do Botafogo, tinha gostado da proposta. Ele não quer ficar na Udinese, quer voltar para o Rio de Janeiro. E voltar para o Rio de Janeiro é voltar para o Botafogo. Então o Felipe Viseu aí já pretende vir para o Botafogo no dia 5 de janeiro. Amanhã ele está se reapresentando a Udinese, mas ele pretende conseguir essa liberação e já está aqui no Rio de Janeiro fechando com o fogão no dia 5 de janeiro. Vai vestir a 9 aí do fogão. Outra notícia muito importante aí é a jovem Promessa e Luiz Henrique, que atuou nos últimos dois jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, renovou com o fogão até 2022. Ele que é muito jovem, 18 anos, e é uma parceria do Botafogo lá com o pessoal do Rio Grande do Sul, com o TAC, que são as siglas do time lá do Rio Grande do Sul, e ele renovou o seu empréstimo ali até 2022. Isso é importante porque é um jovem Promessa e tem tudo aí para estar desenvolvendo seu futebol, e levando o fogão aí a grandes conquistas, grandes glórias, e ainda vai valorizar ainda bastante no futebol. É um jogador aí que a gente aposta bastante. Valeu, galera! Então, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo aí, pode metralhar no like aí, né? Comenta aqui que é importante a sua participação, e um abraço a todos, fogo nele! Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.